Desafios que afastam o amor próprio. Primeiro vamos definir o que é amor próprio, né? Depois a gente falar. Síndrome do encostor, mito da falsa realidade, dificuldade de dizer não. São alguns dos desafios que você aponta no seu livro. Como esses aspectos podem afastar as pessoas do amor próprio e como superá-los. Pera aí, é muita informação. É muita informação. Vamos começar pelo amor próprio, né? Depois a gente fala um pouco sobre síndrome do encostor e depois a gente fala de como superá-los. Isso, eu acho melhor. Primeiro, as pessoas também precisam entender que amor próprio não fala de eu ter que ser perfeito. Amor próprio fala de eu ser capaz de respeitar e de gostar de mim dentro das minhas limitações e dentro do que eu sou. E tem uma coisa que me incomoda muito hoje em dia. Se liga amor próprio à beleza. Exatamente. Isso me incomoda muito. E agora se inventou uma coisa que parece que todo mundo é bonito, né? O adjetivo feio desapareceu. Não existe mais, né? Não, você é bonito do seu jeito. Cada um tem sua beleza. Não, isso não é verdade. Beleza é uma coisa objetiva. Beleza está ligada... Beleza física é algo objetiva. É objetiva. A simetria. Está ligada à simetria, à harmonia, à proporção. Tanto isso é verdade que nem toda mulher gorda vai poder ser modelo plus size. Porque não vai dar. Precisa ter uma certa harmonia, simetria, proporção... Dentro da estrutura. É, daquele conjunto. É, daquele conjunto. Como também nem toda mulher magra vai ser modelo só porque é magra. Não é isso. Então, beleza está ligada a uma questão objetiva. E agora as pessoas acham que para elas terem amor próprio, elas têm que se achar bonitas. Isso é uma bobagem. Por exemplo, para os meus padrões do que seja um homem bonito, eu não sou um homem bonito. Eu sou um homem feio, para mim. Tudo bem. Pode ser que tenha alguma alma caridosa que esteja assistindo isso e me ache bonito, legal. Mas eu não me acho. Isso não é um problema. Agora, se você quer saber se eu me acho especial, aí eu me acho. Especial eu me acho. E isso nada tem a ver com a minha beleza física. Isso tem a ver com os meus valores, com quem eu sou, com o que eu sou capaz de trocar, com o que eu sou capaz de dar. Então, é preciso que você comece a descolar o seu amor próprio do que lhe dizem que é o seu amor próprio. Você tem defeitos? Tem. Você tem limitações? Tem. Você tem imperfeições? Tem. Quer ter amor próprio? Respeite isso. Pare de se violentar, de se corromper, de achar que você tem que ser, e você tem que ter, e você tem que... Não, não é assim. Eu tenho limitações. Aliás, que só aumentam com o tempo. À medida que o tempo vai passando, o negócio vai ficando mais difícil. Vai de você que não se sinta especial com algo que não seja físico. É, porque olha, não tem o que fazer. Mas, tudo bem. Então, primeiro passo, releia a ideia de amor próprio por um prisma maior. E aí, nesse amor próprio... Não, tira. Eu acho que tem que tirar da vinculação à questão física. Com certeza. É uma padronização. Como que não passa por isso? Porque, senão, você nunca vai se sentir especial. Isso não passa por isso. Inclusive, tem gente que é fisicamente muito bonito. E não se acha. Não, não se acha mesmo. Isso eu estou cansado de ver. Mas não é isso. É que quando você começa a conversar com a pessoa, a pessoa fica feia. Ela fica fisicamente feia. Porque os valores dela, as coisas que ela tem... É, não é uma coisa chata. Então, eu acho que esse é o primeiro descolamento a ser feito. Mas aí, só para complementar, Marcos, existe uma coisa chamada sapiofilia. Então, são aquelas pessoas que já têm essa percepção de se apaixonar por algo que é diferente. Ou gostar de uma conversa, de um jeito, desse jeito especial. E eu acho que isso é o que é o grande QR Code individual de cada um. É essa coisa especial. Isso. Não é o físico, necessariamente. A síndrome do impostor são aquelas pessoas que têm a sensação de que, por mais que elas façam, por mais que elas alcancem, elas são uma fraude. Então, nunca foi por culpa delas. Ah, não, mas foi sorte, foi por acaso, é porque alguém me ajudou. Nunca pode ser atribuído a ela mesma. Ao que ela tem, as qualidades que ela tem. E aí, muitas vezes, ela se sabota, por exemplo, nem sequer realizando a coisa. Porque eu já não realizo. Porque aí ninguém vai poder ver que eu fracassei. Então, ninguém vai dizer que eu fracassei. Eu apenas desisti. Eu não fiz. O que eu costumo dizer da síndrome do impostor é o seguinte. É que quem tem a síndrome do impostor não se dá conta do quanto isso fala de uma arrogância. Porque se eu engano todo mundo, todo tempo, a todo instante, eu estou dizendo que todo mundo é burro. E eu sou inteligente. Eu sou tão inteligente que eu engano todo mundo o tempo inteiro. As pessoas me atribuem uma competência que eu não tenho e eu consigo enganar todo mundo muito bem o tempo todo. Então, todo mundo é idiota e eu sou muito esperto. Não. Você precisa só entender o seguinte. Que você poderia ser mais competente. Que você poderia saber mais. Isso é verdade. Poderia. Mas talvez o que você saiba já seja suficiente para aquilo que você está fazendo. E é preciso ter respeito por isso. E aí voltou o amor próprio na história do respeito. Então, há coisas que eu faço que eu gostaria de fazer muito melhor. Mas o que eu faço até aqui já é o suficiente para isso. E eu espero um dia poder mais. Fazer melhor. É, fazer melhor. Tentar fazer melhor. Mas isso não desmerece o que eu faço. E a dificuldade de dizer não, isso é uma coisa muito cultural e que a gente precisa aprender. Isso é coisa do brasileiro. Você acha que é do brasileiro? Com certeza. A dificuldade de dizer não. Os europeus dizem não com muita facilidade. Agora brasileiro... Então, você acha que é mais América Latina? América Latina, mas Brasil especificamente. Quer ver uma coisa? Brasileiro não diz. Não, não quero ir. Obrigado. Não estou afim. A gente vai se falando. Não, eu digo... A gente se fala... Eu não estou falando... Eu não estou falando de quem está fora da curva. Eu não estou falando de quem está fora da curva. Porque as pessoas tomam, fazem uma cara como se eu estivesse falando um palavrão. É, como sim? Porque eu falo assim... Não, eu não estou afim. Eu falo assim. A pessoa faz assim... Mas como não? Como se eu tivesse... Obrigação. Não, xingado a pessoa. Então, tem muito essa questão cultural, mas a gente precisa entender que dizer não ao outro, não apenas me liberta, mas liberta o outro. Liberta o outro de algo que eu não vou poder dar. De algo que eu não vou poder, ou porque eu não posso, ou porque eu não quero, ou porque eu não tenho. Não dá. Eu não posso. Então, é preciso que a gente aprenda a dizer não e que rompa essa barreira cultural. Porque é assim... Ah, então vamos marcar de se encontrar. Vamos, a gente vai se ligando. Não vai marcar. Você já sabe que não vai. Ah, então a gente vai... Vai, eu apareço lá. Não vai. Você sabe que a pessoa não vai. E a gente está acostumado com isso. Mais fácil dizer. Não vou. Não vou. Você se liberta e liberta o outro que não fica mais... Nessa expectativa. Nessa expectativa. Então, é preciso sim que a gente aprenda a dizer não, mas nós somos ensinados que dizer não é feio, que dizer não é desagradável, que dizer não é mal educado. Quando, na verdade, dizer não é apenas honesto. E a gente tem dificuldade de ser honesto. Porque, meu Deus, eu vou magoar o outro. Bem, eu parto do princípio que o outro precisa ter alguma maturidade para entender que ele está me fazendo um pedido. Ele não está me dando uma ordem. Se ele está me fazendo um pedido, ele pode ouvir sim ou não. Se ele não pode ouvir não é porque é uma ordem. Exatamente. Concordo. Agora, por que você falou que você é tão focado no brasileiro? Você foi muito enfático nisso. Eu não tenho muita referência do resto da América Latina. Mas, na Europa, definitivamente não é muito simples para as pessoas dizerem. Elas dizem não com muita tranquilidade. Se você estiver na casa delas, o que já é difícil, alguém na casa de um europeu, o que já é muito difícil, mas se você estiver na casa dela e estiver na hora de você ir embora, escuta, eu preciso que você vá. Amanhã eu trabalho, eu preciso que você vá. Mas é desse jeito. Sim, e não é ofensa. Aliás, na Alemanha, quando você é convidado para alguma coisa na casa de alguém, tem a hora de você chegar e a hora que termina. Exatamente. E você já recebe isso. Olha, a gente vai começar a tal hora e termina a tal hora. Você já sabe que horas é para chegar e que horas é para sair. No Brasil, se você fizer isso, é uma ofensa. No Brasil, aí fica aquele, vamos, só mais uma, só mais uma, você veja. E você querendo dormir, se violentando. E vai lá e diz, bota ali atrás da porta uma vaçoura. Uma vaçoura. E cabeça para baixo, se resolve de ir embora. E porque com a dificuldade de dizer, escuta, foi legal ter você aqui, mas eu estou muito cansado, eu preciso que você vá. Agora é a hora de você ir. Exato. Isso é assertividade. É, mas a gente, com não estabilidade socialmente... Tem alguma coisa, mas eu acho que tem alguma coisa cultural mesmo. É. E vou te dizer, acho que no Nordeste é pior ainda, Marcos. Porque o Nordeste tem essa coisa de você viaja o mundo, onde tem um parente, todo mundo vai para aquele lugar. Ah, por exemplo, você tem um parente que mora na França. Mora lá, trabalha, batalha a vida, não está lá. Todo mundo que vai para lá, fica na casa da pessoa. Mas assim, sem... Tem que ir. Estou chegando tal dia, eu falo, gente, mas que coisa invasiva. É. Né? É assim. E isso se perpetua. É como se fosse uma obrigação mesmo. Não, é tão cultural que isso perpetua onde estiverem. Aí, ah, meu irmão está passando aí, manda. Manda o irmão. Ah, um primo meu vai dar uma passadinha aí, passa lá. É. É inacreditável. Isso no Nordeste é muito cultural do lado mesmo. É muito cultural. Muito forte. Muito. Então, assim, por exemplo, eu saí do Nordeste agora, e eu não vendi, fechei minha clínica, deixei minha clínica fechada. De vez em quando alguém me liga, tua clínica está fechada, né? Tu pode me emprestar? Não, não posso. Por que eu me emprestaria a minha clínica? Né? Porque você não está usando. Ok, mas eu estou mantendo, está direitinho. Eu estou mudando, não vou me emprestar. Mas já foram umas três pessoas que pediram essa clínica emprestada. Não, mas não dá nem aquela coisa, você quer alugar, você quer... Não, me empresta. É isso que eu estou falando. Me empresta, olha, eu estou para fazer um workshop. Exatamente. Estava usando um lugar. Me lembrei da tua clínica, tu deixou fechada. Tu não pode me emprestar para eu fazer lá o workshop? Isso é de um desrespeito. Não, não dá para eu me emprestar. Não, aí você vê, se uma pessoa faz isso numa relação fora de uma relação afetiva, ela vai fazer pior numa relação afetiva. Sim, sim. Vai estar tudo englobado. Eu não posso vir não dentro da minha relação afetiva. Seja qual for. E aí, nesse sentido, vai lhe afastar do seu amor próprio. Exatamente. Então, você quer ter amor próprio, você vai ter que pagar o preço. E aprender a dizer não. E aprender a dizer não. Aprender a se frustrar e a frustrar o outro também. E não ficar mal por isso. Porque também, quem tem muita dificuldade de dizer não, tem muita dificuldade de ouvir não. Sim. E aí, eu digo sempre sim, para ter a fantasia de que também o outro vai sempre me dizer sim. Se você quer começar a aprender a dizer não, também comece a aprender a ouvir não. Como eu, particularmente, não tenho nenhuma dificuldade de ouvir não, eu não tenho muita dificuldade de dizer não. De dizer não. Mas foi uma coisa trabalhada. Ah, sim. Porque culturalmente... Não, não. Isso é tão latente. Uma criança, uma criança super simpática, daqui a pouco fala com o tio. Não. Aí, a pessoa se sente... O tio se sente rejeitado. A mãe se sente... Como não? Fala com o tio. Não. Gente, aí depois você fala para a criança, olha, ninguém pode, você não pode falar com ninguém na rua, não sei o que lá. Como é que... A criança diz não para uma pessoa que ela nunca viu. É o tio, porque a gente denominou de tio. Mas ela não conhece. É natural que ela fale não. E ela pode não ter gostado daquela pessoa. Não conhece. Ela está no mundinho dela lá. Agora, a gente mente, porque às vezes a gente não gosta da criança e se obriga a falar com a criança. O adulto tem isso. Às vezes o adulto não vai muito com a cara da criança, mas ele faz de conta que foi, né? Para agradar. É, para agradar, porque tem criança e chata, vamos combinar. Tem, tem. Tem criança, adulto, velho, tanto faz. A chatice é democrática nesse sentido. E o chato impõe sua presença. É. Né? Também é um pouco arrogante. Oi, queridos. Vocês sabem o que é depressão? Infelizmente, eu vejo uma opção de distorções que só contribuem para a gente aumentar a ignorância sobre depressão. O que eu vejo pela internet, pessoas falando que depressão é fraqueza, que depressão é preguiça, que depressão não é doença, é falta do que fazer. Infelizmente, esse tipo de comentário está muito distante do que é, de fato, a depressão. Em muitos casos, aqueles que sofrem de depressão são justamente os que se mantiveram resilientes por um período extenso. São os pilares da família, os solucionadores de problemas, sempre prontos a ajudar. É fundamental reconhecer que essa resiliência contínua pode acarretar um custo emocional exacerbado. É crucial entender que a depressão se torna um problema maior quando passa a paralisar a nossa existência. Diante disso tudo, é com grande satisfação que anuncio o início da nossa Black Week. O curso Mentes Depressivas, as três dimensões da doença do século, que desenvolvi com base em anos de pesquisa e experiência clínica, está agora disponível com desconto super especial de 34%. Essa é uma oportunidade única de iniciar uma jornada de compreensão e superação da depressão. Convido você agora para clicar no link abaixo e dar o primeiro passo nessa jornada importante de conhecimento e autocuidado.